E Shopnet, mania de vender barato, sempre trazendo mais novidades, mais produtos com os melhores preços, tá bom? Você que está em busca e dá guarnição para sua moto Shinerai Rayskin 200 cilindradas, a XY200-5A, você encontra produto novo original no Shopnet, tá certo? Interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 9-9627-6566. Tchau, tchau.